Fala meus lindos, como que vocês estão? Sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos trazer uma pequena notícia aqui pra vocês sobre Eldering, desenvolvimentos e etc. Por que a gente pode esperar pelo jogo, tá? Tivemos algumas notícias interessantes do tempo de desenvolvimento da DLC do jogo. E isso dá mais ou menos a gente ver aí, ver o que a gente pode receber dessa DLC que tá sendo costada ser uma DLC bem grande, por sinal, tá? Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal, visita a nossa lojita aí na descrição que tem diversos produtos voltados ali pra jogos souls, blusas, action figures bem maneiras. Acesse aí pra vocês darem uma conferida lá e vem comigo pro vídeo. Então, né? Vazou aí, vazou não, né? Meio que descobriram o tempo de desenvolvimento, quando começou a ser desenvolvida a nova DLC que foi anunciada, né? Shadow of the Earth 3 e, cara, foi assim, eu esperava que essa DLC estava sendo desenvolvida mais pra frente. Eu achei que eles demoraram a começar a desenvolver. Eu achei que eles não tinham nem a intenção de desenvolver a DLC do jogo. E aí, né, acabou com muito sucesso e tal, eles tentaram, começaram a desenvolver. Mas não, a DLC começou a ser desenvolvida apenas dois meses depois do lançamento, basicamente, o que, né, agora, em abril, ela já faz um ano de desenvolvimento. E isso é bastante tempo e é muito tempo, pelo tempo previsto que essa DLC vai sair, tá? Primeiro, né, antes de eu falar o que isso impacta no tamanho da DLC, vamos falar como isso foi descoberto, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com o Armored Core, acho que foi o Armored Core 6, eu não lembro. Eu trouxe uma notícia aqui uma vez, que, né, descobriu no perfil social do LinkedIn, de uma pessoa que trabalha na FromSoftware, né? Ele coloca os projetos que ele estava trabalhando e ele coloca o período, né? Ele fez isso com o Armored Core, por exemplo. Ele colocou ali que o Armored Core começou a produção em maio de 2017, por exemplo. A gente conseguiu saber isso. E aí, né, esse mesmo cara, que é o Kenneth, tá? O Kenneth Chan, que é um E-chan, não sei. Ele, né, colocou ali que ele é líder, game designer, né? E design manager de Eldering, Shadow of the Earth 3, tá? Ele colocou especificamente o nome da DLC ali. E a DLC começou a ser desenvolvida em abril de 2022. Então ele está trabalhando de abril de 2022 até agora o presente. Um ano e um mês já de desenvolvimento dessa DLC. Então, assim, um bom tempo, tá? E a gente tem a questão do Armored Core, que como está feito ali desde 2017, como eles anunciaram o Armored Core primeiro e depois ali a DLC do Eldering, tudo indica que o Armored Core vai sair entre agosto, setembro e outubro. Esse período aí estão custando agosto, né? Eu trouxe um vídeo falando sobre isso, que é quase certo que ele vai sair nesse período deste ano já. Então, pra você não competir, não fazer muvuca, talvez, eu acredito que a From Software só vai lançar o Eldering, né, a DLC, ano que vem. Fevereiro do ano que vem. Ou, no máximo, né, final deste ano. Mas eu acho que é mais provável fevereiro do ano que vem. Tá? Fevereiro, março. Esse período que geralmente ela lança os jogos. E é assim, cara. São dois anos, dois anos de desenvolvimento de uma DLC. O Eldering, acho que foi um desenvolvimento cinco anos, tá? Quatro anos ali. Ou seja, é a metade do tempo de desenvolvimento do Eldering. Vale mencionar, né, que isso aqui é muito animador. O Eldering foi um jogo feito do zero, né? É a mesma End, usa algumas bases, sim. Mas o mundo usa o construído do zero. Agora que você já tem os sistemas, você já tem um monte de coisa, né, o mapa construído, a forma de lidar, você conseguir construir uma DLC é, a princípio, menos desafiador. É mais fácil de você fazer. Ou seja, dois anos de desenvolvimento para uma DLC, ou quase dois anos de desenvolvimento para uma DLC, é baita de um tempo, meus amigos. É muito tempo de desenvolvimento para uma DLC. E aí, a gente entra nessa questão que eu quero falar agora, que é a questão do tamanho da DLC, né? A gente já tem tido ali diversos rumores, eu já trouxe vários aqui, né? De pessoas ali, pessoas que têm, em princípio, contatos. O próprio Lance McDonald's que fala bastante coisa acertada para mim, da From Software, que a DLC vai ser massiva, tá? Talvez, não assim, em questão de, ah, conteúdo, muito conteúdo, mas em questão de tamanho, talvez, vai ser grande. O mapa, a princípio, deve ser grande, tá? E, assim, é o que eu falei. É uma DLC, né? É um jogo que dá margem de, justamente, você criar coisas grandes. É igual um Skyler da vida, que teve aquela DLC, que adicionou, pô, a ilha toda, a DLC Dragonborn, por exemplo. É perfeitamente possível se fazer isso em Eldor Ring, né? Porque você tem a base ponta, você vai ter que criar uma estrutura nova de mapa, novas legacies de dungeons, né? Que são as dungeons principais. Coisa que a From Software tira de letras, senhoras-chefes, enfim. Então, assim, tem tudo para ter muito conteúdo dessa DLC, de fato. Muito, muito, muito conteúdo, tá? Então, né, eu acredito que a gente possa esperar boas coisas vindas dessa DLC de Eldor Ring, tá? Colher brumos frutos dessa DLC, aí, por parte do Miyazaki e da equipe, né? Assim, ao mesmo tempo, né, querendo colocar um contraponto, pode ser que esse tempo de demora é porque eles estão realocando equipes. Tem o Armored Core 6 sendo feito. Provavelmente a From Software já deve estar desenvolvendo um próximo jogo dela, aí, Souls ou não, não sei. Então, pode ser também que a equipe da DLC esteja reduzida. E aí, a gente não pode contar, também, esses dois anos como se fosse uma equipe full-time focada numa DLC. Então, tem esse outro contraponto aí. Eu sempre gosto de dar contrapontos aí quando eu consigo enxergá-los. Esse aqui é um deles. Mas, né, pelo tempo que eles vão lançar e tal, essa deve ser a única DLC do jogo. A única, entre aspas, né, porque o Coliseu é considerado uma DLC, então, seria um Coliseu, e essa seria a segunda e única DLC mesmo, DLC ali grande, do jogo, tá? E eles vão fazer algo bem feito. E, assim, eu acho que, é, visto o histórico da From Software, quando ela faz as DLCs maiores, né, porque tem as DLCs menorezinhas ali. É uma única, na verdade, né, que é menor, que é a... Essa Farandell, que eu acho ela bem fraquinha. A Fridge é um baita chefe, mas o mapa, o conteúdo da DLC, geralmente, é muito fraquinho, né. Mas eu vi o Ringed City, que foi um negócio bem, tudo mais bem feito. Você tem a DLC de Bloodborne, por exemplo, que também é algo muito caprichado, né, não tem o que falar, as três DLCs da Dark Souls 2. Então, a From Software, com exceção da S. Farandell, eu acho que ela sempre mostrou boas DLCs, e a gente tem muito pra esperar deste conteúdo de DLC. Outra coisa que eu quero comentar aqui, que eu tenho certeza que muita gente vai comentar, e muitas pessoas também falaram comigo, se eu não ia fazer vídeo a respeito disso, que era do suposto vazamento da DLC, né, essa imagem que vocês estão vendo, com diversos conteúdos, blá, 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 Legacy Dungeons, etc. E, né, vocês devem entender o porquê que eu não trouxe isso aqui. Quem pesquisou um pouquinho mais a fundo, por que isso aqui foi fake. A princípio foi uma brincadeira dos primeiros de abril, ali, então, assim, ninguém levou a sério. Tem muita coisa estranha ali, tipo, doze tipos novos de armas. Onde é que a From Software vai inventar tipos novos de armas? Porque não são doze armas de novas, entendeu? São tipos de armas novas. Então, assim, o negócio ficou meio fora ali, não fez sentido, sabe? Então, assim, foi uma montagem ali, dos primeiros de abril, teve até um artista, acho que foi identificado, não lembro quem fez, mas, enfim, né, eu sei que muita gente vai falar, ah, dos mais estentes, você vai estar falando isso, e isso corrobora. Não, isso é só uma brincadeira de primeiro de abril, tá, gente? Infelizmente, não é verdade, porque é um baita coisa, muito conteúdo que eles colocaram ali na brincadeira, né? Mas eu acredito que não vai ser essa quantidade toda, mas eu acho que sim, a gente deve ter umas duas, sei lá, duas Legacy Dungeons ali, áreas bem grandes, talvez, seria bacana, duas ou três. O que eu espero também é a gente ter mais bosses únicos nos mapas. esse pra mim é uma das minhas principais críticas de Elder Ring. Eu quero muito ver se eles vão fazer isso nessa DLC. Que é, cara, é o todo, todo, literalmente todo, cara. Assim, eu tento pegar na memória às vezes, não sei se eu posso estar falando errado, mas eu acho que, literalmente, todo chefe de dungeon, dungeon simples, sem ser as dungeons principais, de Elder Ring, eles são também inimigos comuns. Isso é algo que eu não gosto tanto, né, todos. Teve bosses que eu lutei, eu falei, caramba, eu não encontrei nenhum inimigo igual esse aqui, então ele é boss mesmo. E depois, explorando mais o jogo, horas depois, você sempre descobre coisa, descobre uma arezinha que tinha aquele boss como inimigo comum. Então, é algo que eu quero, que eu gostaria muito de ver na DLC. Eu sei que provavelmente vai ter inimigos repetidos como boss, mas eu quero ver muito mais boys únicos, né. Até o Astell, que é um boys único, ele repete e dungeon, aparece, depois repete e dungeon. Então, assim, né, espero, espero. Não sei se está falando na minha memória, mas acho que todos são assim, tá, de dungeon, a licença de dungeon principais. Então, assim, é algo que eu espero ver, né, bastante boss, bastante conteúdo, um mapa bem legal de explorar, grandinho, legal de explorar, é o Caldering, é legal de explorar, né, é um maquinha que eles fizeram bem legal de explorar, com novas coisas ali, formas talvez de você explorar, descobrir dungeon, seria bacana. mas enfim, tá, é isso aqui, a DLC provavelmente vai sair com dois anos de desenvolvimento, o que é algo ali de se animar, eu acho. E é isso, meus queridos, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um abraço, um beijo popô, até a próxima, e tchau. e tchau.